americamazira é para uma malachatela avalada vergonha pode ir sem na ol 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 Nossa, não pode ser. Oh my God! Nossa, mano, eu acho que eu vou comprar uma cadeira gamer, né, mano. Já era, já era. Ele tirou na cadeira, haha! Inacreditaram! Tá, meu futebol clube. Ele tirou na cadeira, né. Zaza, como é que tá? Lá, lá, porra! Porra que? Vocês estão me vendo? Você tá me vendo, né? Você sabe que dá pra andar africano, né, Zaza? A gente tá falando...